O que é a tele? Vem cá, minha filha. Vai ali pra mim na casa de irmã Lidaura, tu vai? Vai lá, Lafaela. Ô, Lidaura. Minha avó disse, tem como mandar um pouquinho de açúcar pra ela, viu? Que assim que eu vou pegar o Bolsa Família, quando ela comprar, ela devolve, viu? Quando ela mandar um pouquinho no copo. Yasmin, minha filha, vem cá. Vai pra mim ali na casa de Juséia, vai. Pergunta ela se ela tem tomate, mandar uns dois pra mim. Olha lá, amanhã disse, minha avó disse, pra tu mandar uns dois tomates pra ela. Maduro, viu? Verde não uso não, viu? Pelo amor de Deus. E aí, Luísa? Oi. Ô, minha filha, corre ali. Vai na casa da irmã Carmelita. Fala ela. Ó, minha avó disse, pra tu mandar um dente de aio pra ela, viu? Vai, deixa eu ver essa revista aqui. Um dente de aio, viu? Bom dia, comadre. E aí, minha filha, como é que tu tá? Eu tô bem, mas lá em casa tá faltando umas coisinhas, sabe? Ô, minha filha, aqui não tá faltando nada, graças a Deus. Fiz uma feira, tá tudo aí dentro de casa, assim, cheio. Eu só não te dou algumas coisas, porque tu sabe, né? Como é meu marido, eu já disse. Se tu der alguma coisa pra vizinho, eu não compro mais nada. Melhor comer esse caqueiro tá bonito. Tô vendo, mas não tem problema, não. O que que tu acha de eu mandar um áudio pra aquele homem que anda lá em casa? Pra aquele homem, eu tenho que mandar pra todos de vez, né? Manda, não é? Pede algum dinheiro. Os homens só querem subir em cima de tu. Oxe, vai pra tua casa 24 horas em cima de tu, em cima do teu. O teu outro tá que não aguenta. Pede alguma coisa. Manda. Ei, homem, tem como tu me mandar cem reais? Pala, pala, pula isso aí, peixe. Não é assim, não. Não é assim, não. Cem reais é muito dinheiro. Pode pedir assim não, redondo, não. Tem que pedir quebrado, baixinho. Pede vinte e cinco, trinta e cinco. E tu já vai dizendo pra que é, né? Fala que é pra comprar um leite, uma fralda, entendeu? Fala que é pra pagar um exame. Fala que é um talão de água que tá pra cortar. Que essas coisas tocam o coração dos homens, né? Outra coisa, tu não manda só pra um só, não, menina. Faz uma lista de transmissão, assim, nesse negócio aí. Como é esse WhatsApp, né? Faz uma lista de transmissão, já vai fazendo. Faz a lista de transmissão. Bota os homens tudinho que tu come. Todos que já foi na tua casa. Os que te queixam também. Os que te olha torto na rua, aqueles que te desejam. Faz a lista de transmissão, bota um por um. Tá botando? Tô. Bota. Que aí tu vai mandar na lista de transmissão o áudio. Que já vai chegar pra cada um. E de vez, pra tu não tá cansando, não mandando nenhum. Que aí tu botando na lista de transmissão, cadê? Vira aí. Tu mandando de uma vez só, vai chegar pra todos, comadre. Deixa eu ver aí. Oberval, Paulo, Giovanni, Zé de Arlete. Minha filha, até Zé de Arlete, tu pega. Mulher, Arlete, a gente mora com a gente. Aqui, ó. Oberval, Raimundo. Raimundo é predeiro, né? Sim. Ó, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo é filho daquele vereador. Tem dinheiro, viu? Aqui tem mais. Capixinha, né? Ó, Zé Maconha. Cachacinha. Cachacinha não tem muito dinheiro, não. Por isso, por exemplo, tem que mandar quebrado. 25, 30, pronto. Tá todos aí? Como tu mandar um áudio aí no grupo, neste tempo, teu celular vai ficar... Preg, 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 preg. Caiu no arrumo de piques. Parecendo até que tava naqueles cursos pela internet, que toda hora caiu piques, entendeu? Vai, manda o áudio. Manda aí, minha filha. Ei, Benzinho. Tem como tu mandar 25 reais pra mim, pra me ajudar, sabe? Pra comprar uma fralda, um leite, pagar uma conta de água aqui, viu? Tem como tu mandar e repare... Paga aí, paga aí, paga aí. Manda outro. Fala que é emprestado. Tu tem como me emprestar... Ei, tu tem como me emprestar aí 35 ou 25, porque vai cair de todos, vai juntar, vai dar um dinheiro só. Tem como me emprestar 25, vai me pagar o talão daqui de casa, né? Talão vem de 15, aí vai sobrar o que sobrar, vai comprar um salame pras meninas comendo que tão com fome, pra ir pra escola. Aqui eles têm pena dessas coisas, vai. Ô, Benzinho, não tem como me emprestar 25 reais pra mim pagar o talão de água aqui em casa, porque vem de 15, viu? E o salame, porque aí o que sobrar pras meninas comendo é pra escola. Tem como você me mandar esse dinheirinho pra mim ajudar? Pronto, chegou pra todos aí, ó. Daqui a pouco tu vai ter o salão. Plic, 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 plic. O arrumo de pique chegando. É assim que você quer, minha filha. Agora tu vai, que viu que eu vou organizar as coisas aqui, que eu ainda tenho que ir no culto. Ah, tá bom, tá bom. Qualquer coisa tu me fala. Tá certo. Deus abençoe. Tá bem. Uma bestiada pitona, viu? O que eu estou me feio tá pedindo dinheiro a homem? Trabalhar ela não quer. Deus é mágico. Deus é mágico. Deus é mágico.